Coé, coé, jogador. Tu quer gift cardzinho, não quer? Então pega a visão. Fica aqui no vídeo até o final, que até lá a gente vai liberar dois códigos de gift card pra você esgatar lá no Google Play, tá certo? Se você não conseguir pegar hoje, não tem problema. A prota solta vídeo com o código de segunda a sexta, todas as 5 horas da tarde, tá bom? Simbora pro vídeo. Coé, rapaziadinha. Tá perdida com o personagem novo? Não pode, jogador. Tá ligado que quando chega a habilidade nova pela Garena, geralmente vem bem forte, ainda mais se for a habilidade ativa. Entendeu? Ativa. Mas não, senhores, brincadeiras à parte, não é do Tiva que a gente vai falar. É do Dimitri, tá? Ele é um DJ muito famoso, fora do Free Fire e agora aqui dentro também. Vem bem forte pro jogo. Então, ó, bora pro vídeo pra vocês começarem a entender essa parada aí. Antes de tudo, rapaziada, a gente tem que falar o que ele faz, certo? A habilidade dele é batida de cura. Ele cria uma zona de cura, tá? Com 3.5 metros de diâmetro. Diâmetro, pra quem não sabe, é a distância total, o tamanho total de um círculo, tá bom? Aqui não é só Free Fire não, aqui tem matemática também. Recupera 3 de vida pra toda a equipe. Caso haja membros deitados, permite que levantem-se sozinhos, igual um zumbi, irmão. Mano, qual é a parada? Ele faz as pessoas recuperarem vida. É a pessoa recupera 3 de vida durante 15 segundos, totalizando 15 segundos, tá? Só uma informaçãozinha que a gente fez um teste. O Alok, ele também tem essa aura e ele também recupera vida. O Alok, ele recupera 5 de vida e te dá uma vantagem de 15% de velocidade, certo? O Dmitry só cria uma aura e te cura 3 de vida, mas só que o Dmitry não para por aí, tá? Ele tem uma outra informação muito mais interessante. E que se você pegasse e removesse a cura do Dmitry, não faria diferença, tá? É 3 de cura, beleza, é 3 de cura, é bom. Mas só que se o fato fosse cura, se o foco fosse cura, a gente usava o Alok. O Dmitry, ele tem uma outra habilidade em que é junto dessa, que é muito melhor, tá bom? Simplesmente vocês ouviram o que eu falei. Caso haja aliados no chão, permite que levantem-se sozinhos. Cara, entendo uma coisa. Primeiro, porque o que eu vou falar agora é que é muito importante, tá bom? Essa aura que ele cria no chão é fixa, tá? Não é como o Alok, que você anda e ela vai contigo para tudo que é lado. Ela é fixa, tá bom? Ela fica no chão e não sai mais. É tipo a Steffi, tá? Mas pega essa visão aqui. Se você tiver com um companheiro de equipe do seu lado, ele tomou uma bala na cara e ele cai. O que você faz geralmente? Você é em Dmitry. Você dá um gel, tá? Levanta o CR7 e levanta ele, né? Geralmente é isso que você faz com o seu companheiro de equipe. Mas aí você não vai poder atirar. Você não vai poder dar um tiro no maluco. Pô, separa a animação e você não consegue levantar o seu companheiro de equipe, certo? Mas não com o Dmitry, que com ele você não precisa, irmão. Se o companheiro caiu, você desce o gel, se protege e ativa o Dmitry para levantar o seu companheiro. Se ativo, mano, o Dmitry tá no chão, tá na aura do seu companheiro, ele tá dentro do círculo, ele se levanta, mano. Ele dá o jeito dele, certo? Você não precisa parar de atirar dos seus inimigos, você não precisa parar de se mexer para levantar um amigo que foi derrubado. Mano, isso é um progresso do caramba. Ó, pra te dar um exemplo. Tá posicionado naquele morrão lá de Marlboro, que a gente tem a tirolesa. Tem inimigo na ponte, você grita pro seu time. Ó, na ponte vindo de Brasília, mano, tão vindo. Ó, atira, quebra tudo, quebra tudo. Rajar, todo mundo rajando, rajando. E vocês tão descendo lendo os caras, mano. Todo mundo junto, mas o suporte deles é muito bom. Aí ele vem dar uma bala na cara do amigo de vocês com a WM e derruba, tá? Vocês não vão parar para levantar o cara, tá? Não precisa parar. Na hora você já ativa o Dmitry e continua só para conter o avanço dos caras. Mano, qual é a parada, rapaziada? É matemática simples, ó, vem cá. São quatro jogadores do seu time. Você teve um derrubado. Sobraram três. Algum cara tem que ir lá levantar esse cara. Então esse cara já fica inútil, porque ele tá levantando e não vai poder fazer nada. Então sobram dois. Fica numa desvantagem de quatro caras contra dois de vocês no momento em que você derruba, beleza? Isso é uma desvantagem muito grande e o Dmitry chega para ajudar nisso, tá? Ah, mas Prota, que personagem ativo que eu vou tirar para colocar ele? Eu adoro CR7. Ah, meu mano, minha opinião, tá? Nossa opinião aqui da Prota. Se vocês têm três CR7s e a Evelyn, eu te aconselho a tirar o CR7 e botar o Dmitry, tá? Ah, mas Prota vai perder CR7. Cara, pô, eu entendo, mano. Tem muita granadinha, cara. Beleza, eu entendo. Mas se você conseguir trabalhar o time um pouquinho mais afastado, onde o seu forte for o seu granadeiro, que é quem vai usar o Dmitry, vocês aumentam bastante o poder de suporte de vocês. O Dmitry também vai funcionar, cara, para caos de meio de safe, entendeu? Caos com pique, por exemplo. Refinaria, ele vai ser ótimo para quando vocês estiverem combando juntos e não estiverem separados. Qualquer lugar que vocês estiverem centralizados na safe, geralmente num lugar mais alto, por exemplo, aquelas casas de Brasília lá em cima. Cara, vai ser excelente, excelente. Por quê? Porque se vocês tiverem que trocar tiro de longe e algum inimigo derrubar um jogador de vocês, vocês não precisam parar de atirar neles para poder levantar um companheiro de equipe, entendeu? Vocês ativam o Dmitry, o seu companheiro de equipe se levanta sozinho e você continua dando tiro nos caras. Ah, ainda tem uma parada. Se você ativar a batida de cura e você mesmo foi derrubado, você consegue se levantar, irmão. Era para mudar o nome da habilidade, mano. Botar o personagem de zumbi, sei lá, porque, pô, você faz a mesma coisa, mano. Ah, mas Prota, onde é que isso vai ser útil? Se o cara finalizar, a gente não tem jeito. Ah, irmão, beleza, concordo contigo, mas é aí que entra o entrosamento da sua equipe, tá? Vocês precisam estar conectados o suficiente para jogarem juntinhos e não deixar ninguém sequer derrubar vocês, tá bom? Se der algo errado, mano, se ativa o Dmitry e tenta reviver. Mas é para vocês se organizarem direitinho ao ponto de não precisar usar o Dmitry. Ele é em último caso, tá bom? Defendam-se das granadinhas, defendam-se das balas, mas se alguém cair, ativa o Dmitry para levantar o companheiro rápido e tentar conter o avanço dos inimigos, beleza? Eu também vou dar uma outra opinião aqui, tá? Não tem muito a ver com o Dmitry, mas até tem a ver com o Dmitry. É do Tivo, tá bom? Tivo veio junto com o Dmitry, então eles vão ter que funcionar juntos, tá? Tivo é um personagem muito bom e, cara, comba muito bem. A habilidade dele é a seguinte, a velocidade para levantar os companheiros aumenta em 40%, tá bom? Você levanta o cara 40% mais rápido, é quase a metade do tempo. Isso é muito bom, tá? E se você tiver sucesso, o usuário recupera 40 de vida em 5 segundos, ou seja, 40 de vida para cada segundo. Então, se você recupera 40 em 5 segundos, cara, você vai recuperar 200 de vida ao todo, beleza? Essa é a descrição da habilidade, não sou eu que estou falando não, é a descrição da habilidade. Então, significa que em 5 segundos a sua vida já vai estar cheia, irmão. Ele é muito forte sozinho, mano. Se for só o Tivo, ele já é forte. Agora, você imagina com o Dmitry e os dois juntos. Você deixa seus amigos conseguirem se levantar sozinhos. Quando você os levanta, a vida ainda sobe bastante. Mas, pô, ainda está faltando uma habilidade aí no bolo, não tá? Olivia, senhores, usem a Olivia, usem a Olivia, a enfermeira, tá? Ela vai levantar o seu companheiro com 70 de vida a mais. Ou seja, o cara, ao invés de levantar com 20, ele levanta com 90. Já que você está levantando os caras com o Dmitry e com o Tivo, usa a Olivia, pô. Completa a sua função para ajudar aquele seu amigo bot que cai toda hora, certo? Então, faz esse combo aqui, ó. Dmitry pra curar e levantar um amigo sem precisar de você. Tivo pra levantar um amigo mais rápido e recuperar a vida mais rápido. Olivia pra levantar seu amigo com 90 de HP ao invés de apenas 20, beleza? E, cara, na moral, com esse combo aqui, mano, a gente merece o like. Pode deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, porque isso aqui tem um selo Proto de qualidade. Rapaziada, eu sei que o vídeo era pra ser só do Dmitry, tá bom? Mas, cara, tem outros personagens que conversam com ele e que funcionam muito bem com ele. E ele fica muito mais forte com esses personagens, tá bom? Pode usar aí que vai dar bom. Beijo, fui!